Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 24 de novembro de 2016. A arte ninja de ser um petista totalmente coerente com as incoerências que estão por aí. Porque é impressionante, eles são ninjas, os caras são fabulosos. Eles conseguem fazer coisas que até o diabo duvida, porque Deus já desistiu, né? É petista, deu pra bola. Gente, petista, comunista, PCdoB e Companhia Limitada. Eles não eram oposição, gente. Eles não eram oposição. Pois é, então pra dizer que eles lutam em favor da defesa do povo brasileiro e contra a corrupção, ontem à noite, a votação das 10 medidas contra a corrupção foi unânime. 30 votos dos 30 parlamentares da comissão votaram a favor das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público. Aí vocês vão dizer, tá, mas tem alguma coisa errada, tem pegadinha aí, né? Isso é... Tem, tem pegadinha assim, não te preocupa. A pegadinha é simples. O que acontece? Eles votaram a favor pra dizer, pra sair lá no jornal, olha, todo mundo votou a favor, inclusive o PT, PCdoB e Companhia Limitada, em favor das medidas contra a corrupção, o próprio MDB, todo mundo votou a favor do relatório do deputado federal Onyx Lorenzoni, que é sobre as 10 medidas que estão sendo encaminhadas nesse sentido. Só que está sendo votado o mais rápido possível a questão do Caixa 2, e que vai atrapalhar bastante essa questão. E os... Eles estão fazendo também votações, eles estão quebrando, quebrando as medidas através de argumentações paralelas. Então, eles estão entrando com situações que vão ser votadas no plenário. Então, vão fazer destaques, os chamados destaques, e no plenário eles vão tentar derrubar gradativamente. Passou na comissão, passou na íntegra na comissão, né? Após alguns acordos, algumas negociações, mas passou praticamente na íntegra as questões das 10 medidas, e agora está sendo discutido a questão lá no plenário. No plenário, vai ter que ser questão de maioria, para verificar se há realmente condições ou não. A gente tem que ficar vigiando. Mas, com certeza, as 10 medidas contra a corrupção ainda vão passar pelo Senado, também, né? E vão voltar para a Câmara. Então, a gente pode ter certeza que vai ter muita mudança, vai ter muita modificação, e não vai ser 100% do jeito que a gente quer. Alguma coisa a gente pode ganhar. O que a gente não pode permitir é que haja PLs, ou, no caso da questão do caixa 2, de uma série de outras coisas, que acabem prejudicando definitivo, e que sejam em um inverso daquilo que está sendo proposto dentro das 10 medidas. Uma das questões que está sendo levantada pelos petistas, por exemplo, é que o próprio Ministério Público tem que estar sendo punido nas possibilidades de alguma situação de corrupção. Pode até ter coerência nesse tipo de coisa, mas a ideia, a moral dessa proposta do PT e do PCdoB é inverter valores. É fazer com o ataque a quem ataca eles. Basicamente, é essa a moral. Então, eles querem ter uma oportunidade para poder atacar o Ministério Público também. Não é que seja, ah, vale só para nós, não vale para o Ministério Público. O Ministério Público tem suas regras internas, tem sua situação interna. Mas o PT, com esse discurso, está tentando fazer o quê? Está tentando desvirtuar a situação e dizer que o Ministério Público está se isentando de culpa e responsabilidade na questão da corrupção. Bom, se existe ou não verdade nessa situação, quem vai ter que estudar isso agora mais de perto vão ser os parlamentares e nós fiscalizar e vigiar para ver o que vai acontecer de fato. Daqui para diante, então, eu vou deixar o vídeo rolando para que vocês possam ver quem é quem, porque eu deixei a maior parte dos discursos para que vocês pudessem ver na questão da hora da votação. E, em seguida, a nossa patrocinadora. Muito obrigado pela atenção dispensada. O PSDB encaminha sim, sem nenhum destaque, sim ao voto do relator. Como vota o PP, Sr. Presidente, pela transparência e do Brasil melhor, o PP vota sim. Parabéns. Como vota o PR? O PR vota sim, Sr. Presidente. Como vota o PSD? O PSD vota sim, Sr. Presidente, na expectativa de que teremos um país mais justo, um país melhor para todos nós. Então, vota sim o PSD. Como vota o PSB? Como vota o DEM? Sr. Presidente, PSB. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Relator, e como vice-presidente desta comissão, encaminhar o nosso voto sim. O Brasil espera ansiosamente por essa votação. Espero que nós possamos também, no plenário, ter aprovação e que o Brasil possa usufruir desta legislação. Então, o PSB caminha sim, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Como vota o DEM? O DEM vota sim, Presidente. Como vota o PRB? Sr. Presidente, o PRB cumprimento o Sr. Relator, em favor de uma administração pública decente de um Brasil mais justo, vota sim. Como vota o PDT? Sr. Presidente, o PDT já se posicionou durante hoje o dia. Iremos votar sim, mas no plenário iremos apresentar um destaque para incluir também, como crime de responsabilidade, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Como vota o PTB? Sr. Presidente, em homenagem ao Roberto Scher, Jefferson, que começou tudo isso, vota sim o PTB. Como vota o Sanitariedade? Sr. Presidente, por um país mais justo e sem corrupção, o Solidariedade vota sim, Sr. Presidente. Como vota o PTN? Sr. Presidente, o PTN vota sim com o relatório. Como vota o PCdoB? Sr. Presidente, o PCdoB tem a leitura que permanecem coisas inquietantes, como, por exemplo, a questão do reportante, a extinção de domínio, a responsabilidade do Ministério Público e magistratura. Mas isso não nos tira a serenidade de ver o trabalho hercúleo que foi feito pelo relator, pelo presidente, por todos os membros dessa comissão. Quero ressaltar que se construiu, inclusive, uma relação de confiança que nos permite estar agora votando o relatório que não existe fisicamente, que não é em qualquer momento que se consegue construir. E por tudo isso, o presidente do PCdoB vota sim ao relatório. Como voto o PPS? Sr. Presidente, primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela condução brilhante dos trabalhos, serena, ponderada, democrática. Cumprimentar o relator, deputado Onix, pela capacidade de construção, mesmo sendo uma matéria complexa, de posições divergentes e muitas delas até diametralmente contraditórias, mas compreendendo que ainda há correções a ser feitas, pontuais, e o PPS o fará na discussão do plenário, sem alterar o fulcro do projeto, o nosso voto é sim, esperando que esse belíssimo painel possa ser reproduzido no painel, no plenário, aprovando este projeto para mudar a história do combate à corrupção e à impunidade do Brasil. Voto sim. Como vota o PSC? O PSC cumprimenta o nobre relator Onísio Lorenzoni, parabéns pelo trabalho feito a essa douta comissão, e por um Brasil melhor e pelo futuro dos nossos filhos, o PSC vota sim ao relatório. Como vota o PHS? Senhor presidente, o PHS encaminha o voto sim, parabeniza o deputado Onísio Lorenzoni. Eu, como um dos autores do projeto de lei, fico muito feliz com o seu parecer, deputado, e pode ter certeza que Vossa Excelência deu uma grande contribuição para milhares e milhares de brasileiros, e hoje temos a grata alegria de estar chegando a esse momento para aprovarmos o projeto de lei que trata sobre as dez medidas. Sim, ao parecer do relator. Como vota o PROS? Sim, senhor presidente. Como vota o PV? Senhor presidente, quero primeiro deixar em nome do Partido Verde, variabilizar pela condução dos trabalhos, a comissão que trabalhou horas e horas com dedicação e afínco, acima de tudo, o empenho do senhor presidente e do nosso relator. Também quero deixar registrado que o primeiro signatário parlamentar, signatário, foi o parlamentar do Partido Verde do Estado de São Paulo, o deputado Mendes Tame, que merece o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento pelo homem brilhante, que com certeza estaria aqui e não estar nesse momento, por licença médica. Mendes Tame, que representa pelo Partido Verde, o sentimento do voto sim do Partido Verde a esse relatório, pelo sentimento do Brasil. E esse parlamento tem a obrigação de mais do que as ruas fazer através de um voto, um voto de um sentimento. O sentimento é pela votação desse relatório e assim como os parlamentares. Esperamos que lá no plenário possamos reproduzir o bonito resultado que vão produzir aqui. Por isso o Partido Verde. Como vota a rede? Bom, esse é o momento, depois de muitas discussões, dezenas de audiências, debates, conflitos, de parabenizar o relator. Foi de maneira exaustiva, como a V. Exª falou, não existe unanimidade no sentido da concordância de todas as ideias, mas o esqueleto principal está posto, de maneira clara, transparente. E é bom que isso sirva de recado. Nós, Sr. Presidente, Sr. Relator, estamos cumprindo com o nosso papel de homens públicos, mas sabemos que foi de fundamental importância a participação da sociedade. Muitas vezes, nós nos deparamos com articulações, com discurso, com o doutorio para a rede. É uma grande satisfação, é uma luta que nós temos há muito tempo. Parabenizo, V. Exª, a rede faz o encaminhamento. Eu não ouvi o final? Sim? Obrigado. Como vota o PEM? O microfone, por favor. O PEM vota com o relator. Vota sim. Como vota o PRP? Como vota o governo? Alguma vice-líder de governo? O governo vota sim, Presidente. Como vota a minoria? A minoria votará sim no relatório, mas ressalvados os destaques. Presidente, nós temos um destaque. Para não mexer no Instituto do habeas corpus, nós temos um destaque. Impedindo que o réu preso seja feita a negociação penal e faremos destaque também em relação ao teste de integridade. Em plenário, faremos o destaque para suprimir a remuneração do delator e faremos o destaque igualmente para que não se mexa de forma nenhuma no regime de prescrições. Nós somos favoráveis que esse relatório se atenha ao combate à corrupção e não transborde para todo o sistema penal. E também faremos um destaque para devolver para o texto o domínio, para concluir, para se fazer a extinção do domínio, há que ter sentença transitada em julgado em relação ao réu. Não se pode, então nós vamos fazê-lo no plenário. Assim, a minoria vota sim, ressalvados os estais. Presidente, Poderia... Calma, deputado. Poderia registrar o voto do... Se a V. Exª deixar eu terminar de chamar, como vota o PSL? Quem não votou? Como vota o PSOL? Obrigado, presidente. Só para explicar que a V. Exª não tem acento, e depois a V. Exª tem direito de encaminhar a votação. Obrigado, presidente. Eu queria só colocar o seguinte, nós vamos votar sim, ressalvados os destaques, e nós temos destaques. Nós oferecemos várias sugestões, algumas foram aceitas, como a questão do crime hediondo, por exemplo, que eu acho que o deputado Norezoni melhorou muito, mas ainda tem muitas questões que nós queríamos destacar em plenário em conjunto com outros partidos. Por exemplo, a não remuneração de reportante e também para os casos que a OAB, que a V. Exª acordou. A questão da prescrição, é só ler o editorial do Estadão de hoje, insuspeito, contra, inclusive, o regime de prescrição que foi estabelecido. E o crime de anistia, a lavagem de dinheiro, também nós levantamos, não tivemos tempo de discutir. Só queria fazer um alerta. A questão do Caixa 2 ser votado em plenário, com emenda, contaminará todo o pacote. Na minha opinião, tudo o que nós fizermos aqui será perdido, se isso passar. Para a sociedade brasileira, será uma grande frustração. Então, o pessoal vota sim, com os destaques que falar em plenário, com as outras legendas. Obrigado. Como vota o PT do B, como vota o PMB, cerrado, em votação, o parecer do relator, com a complementação de voto, inclusive as alterações lidas pelo relator, é salvado os destaques. A presidência solicita aos senhores deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início o processo de votação para o sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Presidente, enquanto está em votação, você me permite a palavra? Pois não, deputado. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um registro do quanto foi acertado toda essa movimentação na Comissão de Combate à Corrupção. Agradecendo, inclusive, ao Ministério Público, que colocou este assunto na ordem do dia do Poder Legislativo. Talvez, se não tivesse o apoio popular e essa iniciativa poderia não estar sendo refletida agora na votação com o painel unânime como está sendo. E vou além. Quero pontuar os diversos avanços que contém o relatório do deputado Nunes Loresoni. Fim da prescrição retroativa, celeridade nas ações de... Obrigado. O deputado João Campos ainda está votando. O deputado Zé Geraldo quer falar? Senhor presidente, o deputado Paulo Teixeira vai fazer a defesa... Só pedir uma... Pedir atenção. Volto a pedir atenção aos deputados. Eu tenho o deputado Zé Geraldo querendo falar para a gente poder ouvir com tranquilidade nesse final. Deputado Zé Geraldo. O deputado Paulo Teixeira vai fazer a defesa dos nossos três destaques. Mas eu quero ressaltar aqui a contribuição que a nossa bancada durante principalmente esses três dias e o Paulo Teixeira conduziu junto ao nosso relator e as demais lideranças exatamente os acordos para que nós pudéssemos melhorar esse texto. Nós sabemos que esse texto ainda será melhorado. O relator tem resistência nos destaques que nós estamos apresentando, mas provavelmente no plenário esses destaques passarão. E ainda nós teremos o Senado. E ainda nós teremos o veto. Sanção e veto. Eu, sinceramente, não tenho a mesma expectativa que o nosso relator tem. A verdade é que ele se dedicou a essa matéria. Mas eu penso que o combate à corrupção nesse país, nós precisamos de muito mais ação porque já há legislação. Já há muitas leis nesse país e nós, o Brasil, não precisaria ter tanta corrupção. A gente não tem que a gente que